Coutinho, olha os números na tela aí pra gente, pela temporada do Ail, 23-24, foram 24 jogos, 9 gols e 4 assistências. Aproveitar que a Roberta Barroso tá conosco também pra trazer as informações do Coutinho, a Betta que desde a semana passada, né Betta, muito em cima também dessa informação, trazendo em primeira mão aí a forma de contrato que o Coutinho deve ter com o Vasco, enfim, o que a gente tem aí de novidade pro torcedor vascaíno a esse respeito? É isso, Glaucio, o Felipe Coutinho ainda não fechou, não assinou com o Vasco, mas a gente explica então essa negociação. Ontem terminou o contrato de empréstimo com o time do Catar, o contrato com a Aston Villa segue em vigor até 2026 e o Coutinho, a negociação com o Vasco é de chegar por empréstimo de um ano. É importante a gente reforçar que nas conversas nunca se falou sobre rescisão com a Aston Villa e sempre foi a chegada por empréstimo de um ano. E apesar da ansiedade também dos vascaínos, o Coutinho não vai ser, não vai assinar, não vai ser anunciado até quarta-feira. O que a gente pode trazer também é que tanto os torcedores como os jogadores estão ansiosos por essa volta de Coutinho. Ele também nunca escondeu a vontade de retornar ao Vasco e o clube também nunca escondeu essa vontade de repatriar o Felipe Coutinho. Depois do empate por um a um contra o Botafogo, o Verrete, que marcou ali o gol desse empate, foi perguntado sobre o Felipe Coutinho. Ele disse inclusive que já conversou com o Coutinho, que ele está entusiasmado, com gana então de jogar, de ajudar o time. Para a gente fechar, agora só trazendo uma informação já para o jogo contra o Fortaleza, o zagueiro João Vitor tem um problema no joelho direito, foi detectada uma lesão. Então ele está fora dessa partida e o Estrela, que se machucou no comecinho ali do clássico, foi substituído pelo Paier, passou por exames também, não foi detectada nenhuma lesão no joelho. Então ele está disponível. É isso, Glaucia, mas os vascaínos nessa ansiedade pela chegada de Felipe Coutinho e como a gente já antecipou, desde semana passada, a negociação com o Vasco é por empréstimo de um ano, Glaucia. Boa, Roberta, muito obrigada pelas informações, trazendo aí também novidades do Botafogo, além dessa negociação do Vasco com o Felipe Coutinho, que viria, portanto, por empréstimo, amigos. Glaucia, assim, óbvio, eu acho que a questão do modelo de negócio, por mais que, acho que o mais importante é ele chegar, pelo menos para o torcedor, até porque o contrato dele depois, depois também do empréstimo, você consegue ali, até por toda a força que ele está fazendo para o Vasco, eu realmente não vejo como há e não vem mais, só por causa que é empréstimo. O meu pé atrás é realmente com a chegada do Coutinho, e assim, explico, sei que o torcedor, e é meu legítimo o torcedor ficar feliz, é um cara que está claro que gosta do Vasco, quer voltar para o Vasco, que está com as melhores intenções de ajudar o Vasco, mas eu tenho falado muito isso, às vezes eu acho que a gente fica muito nessa de trazer aquele cara, e o talento do Coutinho é, assim, quem vê futebol vê como é um jogador talentoso, mas que nos últimos anos ele não joga no nível de resolver a situação, de todo o esforço. Ele pode fazer isso, ele tem nível para deitar e rolar no Brasil? Tem. Eu tenho essa garantia, eu vejo ele como um jogador que chega e resolve todos os problemas, não vejo. E digo mais, eu até preparei uma análise do Vasco, a gente vai passar amanhã aqui, inclusive o Paiva, que é o treinador que até aqui é interino e está indo bem, e deu uma organização melhor para o time, o Vasco está mais organizado, ele tem ido para um outro caminho. Olha o que aconteceu com o Paie no último jogo. Ficou pistola. Exatamente. E ele está indo para um caminho que eu falei na semana passada, é hora do quê? Ter força, ter energia, ter um time mais agressivo, time mais competitivo em campo. Foi contra o São Paulo, por exemplo. Exatamente. E aí você vê, Paie, Souza, Peixeira, próprio Coutinho, são todos jogadores que a gente sabe da qualidade deles, mas em que nível físico, de intensidade esses caras estão? Ninguém sabe. Pô, o talento do Coutinho pode resolver o jogo? Pode resolver vários. O do Paie resolveu ano passado? Na temporada passada o Paie conseguiu alguns pontos importantes para o Vasco, dentro de um contexto organizado. Mas eu acho que antes de olhar para esses nomes, para essa questão de trazer, acho que o Vasco tem que ter um time, acho que o Vasco tem que olhar para todos os setores, ter um time mais intenso, um time mais agressivo, e o seu treinador interino já entendeu isso. Colocou energia, JP tem feito bons jogos, um jogador que tem que chamar a atenção, a própria Estrela que saiu machucada, tomara que não seja nada grave. Eu vejo um treinador indo para um caminho e o Vasco olhando para outros. Porque eu tenho alguma dúvida da qualidade, que o Coutinho pode dar certo? Pode. Mas eu não consigo ter essa certeza. É, só ressalva que ele falou no pós-jogo do Paie, que era muito por conta da parte física, que estava voltando de lesão, não queria puxar tanto, embora o Paie tenha saído ali insatisfeito. É, mas o que já foi acontecendo no jogo? Ainda equilibrando fisicamente. O Botafogo cresceu, o Vasco sustentou bem o primeiro tempo, pressionando bem a bola organizada, depois que entra o Paie, ele dá umas duas, três cercadas depois e começa a dar uma agada. E o Vasco hoje não é um time que pode abrir mão, deixa um jogador desmarcado. Até o Verrete estava se matando no jogo, Verrete voltando, grandalhando, aquele jeito molão, que ele é um jogador de área, e pressionando, e buscando, e tal. Então, o Vasco, eu acho que nenhum time, na minha cabeça, nenhum time de futebol tem que se dar o trabalho de, ai, vamos correr por esse jogador. Esse futebol não existe mais. Messi, Cristiano Ronaldo, pô, até vai, até assim. Mas eu acho que futebol jogado hoje, não dá pra deixar ele paradão lá. Hoje, se você não tiver os 11 ligados, competindo, você tá competindo errado. É, e assim, e as dúvidas em relação ao Coutinho, elas passam pelo que a gente vê em campo, não pelo que a gente sabe que ele é, né? Então, por que é que o Felipe Coutinho foi do Aston Villa pro Aldo Raio do Catar? Porque ele não tava rendendo. E por que é que o Felipe Coutinho do Catar volta pro futebol brasileiro? Porque é o mercado que hoje se interessa por ele. Então, a qualidade que ele tem, o jogador que ele foi durante a maior parte da sua carreira, isso é uma coisa. O presente do Felipe Coutinho, ele gera dúvidas, né? Ele gera dúvidas. Especialmente nessa intensidade que o Renato falou. Um outro aspecto que me gera preocupação ou algum tipo de dúvida é em relação à personalidade do Felipe Coutinho. O Coutinho, ele é um cara, e sempre foi nos clubes que ele jogou, um cara muito introspectivo. Um cara mais pra dentro do que de assumir papel de liderança. O Vasco é um caldeirão. O Vasco contrata o Felipe Coutinho, está contratando o Felipe Coutinho pra ele resolver os problemas do Vasco, numa pressão muito grande. E eu não sei se com esse jeito dele, com esse perfil que ele tem, que não é um defeito, é só um perfil, se isso pode ser pesado demais. Talvez por isso ele tenha tentado se cercar de jogadores experientes que ele conhece e que tem outro perfil, como o Souza. O Souza é um grande líder, tremendo jogador, quero ver como é que ele vai voltar. Mas sempre foi um tremendo jogador e é um líder. Mas o Felipe Coutinho tem outro perfil. Ele é um cara muito introspectivo. E o Vasco pede a jogadores que se imponham, não só tecnicamente, mas também dentro desse ambiente. É só ver o papel que o Medel assumiu no ano passado, quando ele chegou ali. Ele virou capitão do Vasco muito rápido. São caras que assumem esse papel. Então, assim, na teoria, a chegada do Coutinho é um reforço espetacular. Na prática, ela ainda gera dúvidas, talvez mais do que certezas, mas o campo pode mostrar todo esse talento que ele tem. E aí, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento toda a reportagem da ESPN relacionada à volta de Felipe Coutinho para o Vasco da Gama por empréstimo. Um jogador que passou pelo Aldo Ail, né? Voltou de empréstimo para a equipe do Aston Villa e, novamente, vai ser repassado por empréstimo para a equipe do Vasco da Gama. Agora, uma notícia muito importante para todos vocês sobre a situação envolvendo um atacante que pode estar chegando para o Vasco da Gama. O nome dele é Von Bergar. Ele é um atacante que passou pelo San Lorenzo. Atualmente está no Al-Had Calba, né? Que é uma equipe lá do Emirados Árabes. E o César Luiz Merlo, conceituado jornalista, que cobre o mundo do futebol inteiro, cobre, inclusive, com muita perfeição, os times lá da América do Sul. Então, portanto, ele passou a seguinte informação, ó. É a seguinte postagem. Romagnoli pediu o retorno de Von Bergar ao San Lorenzo, já que a chegada de Milton Jimenez está interrompida. O jogador tem ofertas de renovação do Calba, que é a equipe do Al-Had Calba, que é a equipe lá do Emirados Árabes. E também tem negociações com o Vasco da Gama e também com a equipe do Corinthians. Então, Von Bergar, jogador que tem 29 anos de idade, vai fazer aniversário no dia 20 de novembro, vai completar mais um ano de vida. Jogador que, cara, é jogador de dupla nacionalidade. Não sei se vocês conhecem, eu particularmente conheço muito pouco do jogador e olha que eu acompanho bastante futebol de fora e tudo mais, mas agora no Emirados Árabes fica bastante complicado. Eu sei que no San Lorenzo fez uma temporada ok. Ele nasceu na Argentina, mas tem dupla nacionalidade. Ele também é lá da Eslovênia, tem nacionalidade da Eslovênia. Então, portanto, tem dupla nacionalidade, jogador de 29 anos, 1,88 de altura, seria talvez o reserva ideal para Pablo Verrete na equipe do Vasco. Sabe fazer a ponta direita, mas obviamente o cara é mais pesado, mais lento, não consegue fazer com tanta perfeição. Queria saber de vocês, o vínculo dele com a equipe do Itihad Calba é até o... Rapaz, já acabou. Já acabou, na verdade, né? Acabou agora, ontem. Acabou ontem o vínculo dele com a equipe. Então, portanto, está livre no mercado. É um nome aí que pode interessar. É a equipe do Baixo da Gama, que pode abrir muito em breve negociação para acertar com esse atleta. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. É muito importante você deixar o like, porque apoia bastante o nosso canal. Lembrando que a nossa meta é alcançar 40 mil. Falta muito, mas muito pouco. Eu conto muito com a sua ajuda que está me acompanhando. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!